Continuando o vídeo aqui, o Leonardo vai mostrar a cocheira pra nós. Vamos lá, Leo? Aqui a gente tem um clima um pouco diferente, né? Tem os andadores dos galos aqui e pra dormir, como aqui é muito frio, né? Bem fechado, né, Leo? A gente utiliza o dormitório. Completamente fechado aqui, só com essa aberturazinha aqui. Pra os galos dormirem. Aqui passa o dia. Aqui passa o dia. Essas grados. Qual o tamanho dessas galas, Leo? Ela dá dois, um e setenta, um e sessenta, se eu não me engano, por oitenta e cinco por sessenta de altura. Você vê aí como é com cuidado com essas aves, né, minha gente? Tem um lugar pra eles passarem um dia e como aqui a região é fria, tem um dormitório, que é um local mais fechado, mais aconchegante, mais calor. E aqui as aves passam, passam o dia aqui, tá? Aqui, ó, mostrando vocês aqui. Realmente a estrutura muito boa. Higiene, né, Leo? Higiene que é principal aqui na... Primeiro lugar, né? Aqui a vassoura pega. Tudo na cerâmica aqui, tudo higienizado. Lá nós utilizamos muito palha de arroz. Aqui vocês usam serpilha, né? Serpilha branca. Aqui a gente tem facilidade, né? Aqui, ó. O cheiro continua aqui. Banheirozinho ali pra utilizar, cozinha, pra receber os amigos, a televisãozinha. Aqui os galos estão passeando, né? Banho de sol, hein? Banho de sol aqui, ó. Muito, 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 muito organizado mesmo. E lá, Leo? O que é ali? É aqui. A gente usa lá e pros frangos, né? Passear na sombra? Sim, classifica, faz a pré-seleção natural deles e... E ficam reteganidáveis, né? Tivejado muito na liga de pão também, né? Na verdade, os galos em treinamento, né? É. Fantástico. Centro de Criação e Preservação do Galo Moura. Estúdio Lett. Aqui, ó. O galinho canela branca. O pessoal disse que não gosta de exótico. Aí, o galinho canela branca aí, galinho tiro. Grande visita de Perlinho, né? Fazia 12 anos que devia essa visita. É verdade, mas eu vim. Demorou, mas chegou. Um abraço a todos aí, agricultores, curtiros. Um abraço, gozado. Valeu. Valeu.